Ai, 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 é mesmo um pensão É a gata do pagode com seu rebolivole deixando todos doidão Estranha, curte, amudim, pimada, ai, 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 escuta a batucada e não fica parada Essa brincadeira você vai aprender, deixando para o lado, descendo até embaixo Gostosinho pra gente ver, nessa brincadeira você vai aprender Deixando para o lado, descendo até embaixo, gostosinho pra gente ver Oi, cadê você? Cadê você? Cadê você? Oi, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Oi, cadê você? Cadê você? Cadê você? Se nem a mente deixa acontecer Tá legal demais, você não vai esquecer Mentira do sério pra não fazer mistério Gatinha gostosa te quer e vender a pação essa noite Só com você Mentira do sério pra não fazer mistério Gatinha gostosa te quer e vender a pação essa noite Com você Oi, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Oi, cadê você? Cadê você? Cadê você? Oi, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Se nem a mente deixa acontecer Tá legal demais, você não vai esquecer Mentira do sério pra não fazer mistério Gatinha gostosa te quer e vender a pação essa noite Com você Mentira do sério pra não fazer mistério Gatinha gostosa te quer e vender a pação essa noite Com você Oi, cadê você? 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 Cadê você Cadê você? Cadê você? Cadê você 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 Cadê Cadê você Cadê 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 você? Cadê você? Samba, Lorena, Samba, Morenha Você também é novinha E os novinhos também, hein? Ha, ha! Achou todo mundo? Achou? Achou todo mundo? Gançou, né? Mandou um abração do parceiro cego Agradecer a todo mundo que estava no DVD do Marquinho Fui maravilhoso aí, participou E foi maravilhoso Se a tempo passa ele, estamos juntos A gente cego, Marquinho, estamos juntos Que massa, galera Vocês fizeram essa bagunça lá Foi isso, foi isso aí É, não esquecer agora em agosto Se não me engano era 17 de agosto Eu e esse Leozinho, o DVD, chegando aí Estamos juntos novamente Viu? Vamos juntos com eles Muito bem, a gente vai me divulgar Divulga, vai divulgar Divulga Ó, vamos ver mais coisa desses meninos Vamos lá Vamos, cheguem pra cá Chega ali, Diego Venham aqui Por favor, pode mandar beijo pra Mirtes Que ele leva pra p...